Foi difícil pra julgar, eu cheguei Fui na luta e precisei roubar ninguém Alô, Déio, GLP Vou começar escrevendo aqui Umas paradas loucas da minha vida Vários aí deu risada de mim Era tirado até pelas mina Por não ter um Gucci, não ter um kit Temer meu no teu rateio do drink Quando girou sou maluqueiro chique Vou acender mais um, meu mano, passo o pique Deixa eu brisar, vou relembrar Da minha infância, tempo de moleque Vou realizar, vou no corre buscar E na garagem lancei a XR Tempo difícil foi ver minha coroa Acordar cedo pra limpar goma de boy Hoje a goma do maluqueiro tem piscina Mesmo patamar, então respeita nóis É, foi difícil pra chegar, eu cheguei Fui na luta e precisei roubar ninguém Deus é justo e a fé é inabalável Os humilhados serão exaltados É, foi difícil pra chegar, eu cheguei Fui na luta e precisei roubar ninguém Deus é justo e a fé é inabalável Os humilhados serão exaltados Vou começar escrevendo aqui Umas parada louca da minha vida Vários aí deu risada de mim Era tirado até pelas mina Por não ter um Gucci, não ter um kit Temer meu no teu rateio do drink Quando girou sou maluqueiro chique Vou acender mais um, meu mano, passo o pique Deixa eu brisar, vou relembrar Da minha infância, tempo de moleque Vou realizar, vou no corre buscar E na garagem lancei a XR Tempo difícil foi ver minha coroa Acordar cedo pra limpar a goma de boy Hoje a goma do maluqueiro tem piscina Mesmo patamar, então respeita nóis É, foi difícil pra chegar, eu cheguei Fui na luta e precisei roubar ninguém Deus é justo e a fé é inabalável Os humilhados serão exaltados É, foi difícil pra chegar, eu cheguei Fui na luta e precisei roubar ninguém Deus é justo e a fé é inabalável Os humilhados serão exaltados E aí, cuzão